Sexo verbal não faz-me mexer Palavras são meus, meus erros são seus Não quero lembrar que eu bebo também De aprender, tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe mentir Não quero lembrar que eu bebo também Sexo 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 Seja Seja Meu telefone pode ser um tempo Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenha conseguido fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero formas e promessas Lembranças e inscritas Somos pássaros Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você